Que uma canção pelo céu levaria Do véu da cidade na melhor sintonia Que uma canção pelo céu levaria Do véu da cidade na melhor sintonia Todo meu coração Mas as frases que eu grito em bocas tão desiguais São pedaços daquilo que sinto e não canto jamais Eu repito em bocas tão desiguais São pedaços daquilo que sinto e não canto jamais Portanto eu minto No tom maior no violão Ando pra cinco E se acorde menor A maior emoção Que uma canção pelo céu levaria Do véu da cidade na melhor sintonia Que uma canção pelo céu levaria Do véu da cidade na melhor sintonia Todo meu coração Mas as frases que eu grito em bocas tão desiguais São pedaços daquilo que sinto e não canto jamais Eu repito em bocas tão desiguais E eu repito em bocas tão desiguais São pedaços daquilo que sinto e não canto jamais Portanto eu minto no tom maior no violão E eu repito em bocas tão desiguais Que uma canção pelo céu levaria No véu da cidade na melhor sintonia No véu da cidade na melhor sintonia No rádio do carro uma voz anuncia O final da canção No véu da cidade na melhor sintonia No véu da cidade na melhor sintonia E aí